Música A representação do Madem G15, o secretário do Madem G15, viemos solidarizar, com sua excelência, sua presidenta da república, tendo em conta o que aconteceu no dia 1 de fevereiro, que foi um ato ignóbico, que todo mundo repudiou, e que o partido Madem G15 também tinha o direito de repudiar. A razão, foi esta razão que me trouxe aqui, para felicitar o presidente da república pela coragem, para felicitar todos aqueles que deram as suas vidas, para defender a soberania da república da Guiné-Bissau, e felicitar o povo da Guiné-Bissau, pela calma que tiveram, e repudiar, de uma forma, viamente, o ato do dia 1 de fevereiro. Muito obrigado, a comunicação social vence, mais uma vez estamos aqui, em nome do nosso grande partido, Madem G15, viemos solidarizar-se com a sua excelência, o presidente da república da república. Nós, os quadros do partido, entendemos que a democracia é na urna, a democracia é através de votos, e o atual presidente da república da Guiné-Bissau, o general, o Marcelo Mário, ganhou eleições com 54%, ou seja, o povo da Guiné-Bissau confiou no general, o Marcelo Mário, e entendemos que qualquer que seja um cidadão guinense livre, deve esperar, quando terminar o mandato, houver eleições para concorrer, se ganhar, se ganhar, mas enquanto não houver eleições, o presidente da república desse país, é o general, o Marcelo Mário. Entendemos que o que aconteceu no 1 de fevereiro é um terrorismo contra o Estado de Guiné-Bissau. A tentativa de assassinar o primeiro magistrado de nação é uma vergonha, é um ato cruel, desumano. E nós esperávamos que isso voltasse a acontecer na Guiné-Bissau. É triste o que aconteceu, é lamentável, e estamos aqui para condenar, repudiando é essa tal barbado o que aconteceu o 1 de fevereiro o que a salto o熊5000. Obrigado. Obrigado.